O dia onde eu nasci Hoje não resta nada Só restam-me lembranças Dos meus amigos da infância O dia onde eu nasci Hoje não resta nada Só restam-me lembranças Dos meus amigos da infância Depois de trinta anos De promessas falsas Em que nos prometeram Darem-nos as casas Nossos pais pagavam De renda sempre desesculpa Correram por nós por dali Como se fôssemos bois Mandaram-me para os burrais De nomes de Bojoais Pagar quinhentos escudos Num bairro sem luz Casas sem quintais Todas elas rachadas Pois só me restam lembranças Daquele nosso velho bairro É para a tinta É para a tinta É para a tinta É para a tinta Correram conosco dali Como se fôssemos bois Mandaram-me para os burrais De nomes de nomes de Bojoais Pagar quinhentos escudos Num bairro sem luz Casas sem quintais Todelas rachadas Pois só me restam lembranças Daquele nosso velho bairro É para a tinta 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 Obrigado.